Olá, e seja bem-vindo. E no vídeo de hoje, Ana Ikman diz que sofre tortura psicológica após separação, entenda. Então fique até o final do vídeo, para não perder nenhum detalhe. Mas antes transforme sua rotina de limpeza com o futuro da tecnologia. Conheça o robô aspirador inteligente recarregável, o parceiro perfeito para manter sua casa impecável sem esforço. Descubra a revolução da limpeza automática e simplifique sua vida. Para garantir o seu clique no link na descrição. Agressão pode continuar depois que você tira o agressor de dentro da sua casa, disse a apresentadora, que acusou o ex-marido, Alexandre Corria, de violência doméstica. Ana Ikman postou stories no Instagram nesta quarta-feira, 13, e comentando sobre agressão e tortura psicológica. A apresentadora vive um embate na justiça com o ex-marido, Alexandre Corria, após registrar um boletim de ocorrência por violência doméstica. Em entrevista ao programa do Porchat, Ana afirmou que sua beleza não era valorizada no mundo das modelos fashion no começo de sua carreira, o que acabava não sendo bom para ela. O fato de ser loira, alta, olho azul, pele bonitinha, nariz pequenininho me afastava dos trabalhos que queria fazer. Queria fazer grandes desfiles, grandes campanhas e não conseguia. A artista disse que, sua vida inteira passa por investigação, ela contratou um perito criminal para fazer um levantamento sobre Alexandre Corria. É exatamente dessa forma que eu vou mostrar a verdade, vou provar quem eu sou e provar quem eram as pessoas que criaram isso tudo. Completou. O que diz Alexandre? Alexandre confessou as agressões, mas negou que tenha dado uma cabeçada na apresentadora, segunda, segundo o ele. Ana voltou a falar sobre o caso, dizendo que os dois tinham um relacionamento tóxico durante uma entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, no último domingo, 26. Após a repercussão da entrevista, o empresário afirmou que ela está cometendo uma verdadeira injustiça ao falar sobre o caso, segundo a Ken, veja o pronunciamento compartilhado por ele à época em que a apresentadora registrou o boletim de ocorrência. De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que, jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo veiculado na imprensa e que tudo será devidamente esclarecido. No momento oportuno, aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda a minha família pelo ocorrido, são 25 anos de matrimônio sem ter qualquer ocorrência dessa natureza. Música 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 Música